Querido, vocês não sabem o prazer que é estar aqui hoje novamente. Agora, eu quero ouvir aquela turma mais animada que é aqui de Céu das Artes. Só gente linda, quero vir pegar alto em nosso pólo, gente. Boa noite, Céu das Artes! Isso, querido, eu estou com a quadrilha Deca Campeão. Isso mesmo, vocês escutaram 10 vezes campeã do São Paulo da Coraíba e na Porta do Arraial pra entrar aqui pra emocionar e dançar pra vocês. Bem, a babacinha, resumidamente, se eu for contar a história, eu acabo daqui a 16 anos, porque ela tem 16 anos. Então, cada ano é uma história. Então, a gente vai resumir o máximo. Nós somos 10 vezes campeã, nós somos a melhor menina do estado do Piauí, reconhecida no Nordeste e nacionalmente. Somos a atual campeã da cidade de Parnaíba. E esse ano, nós vamos trazer uma surpresa. Uma surpresa enorme para o povo religioso. O povo nordestino. Que tem fé em São Francisco de Assis. Esse ano, nós vamos trazer um tema diferenciado. São Francisco, uma história de fé e é você. Vamos fazer uma linda viagem no São Paulo da Paraíba, dia 26, agora de junho. E eu conto com todos vocês na torcida, porque a gente tem um público enorme da babacinha que eu sei. Uma torcida maravilhosa. E vocês não vão se arrepender de assistir nosso cantão. Quero de já também parabenizar a organização do evento do São João do Bairro, que todo ano vencina um sucesso, tá? E tomar babacinha é tradição. Nesses 16 anos de história, não teve nem um ano que desistiu isso. Nem na pandemia. Pois até a pandemia nós levamos, através de live, a nossa história que aconteceu. Então, agora, vocês vão ficar com crianças guerreiras, dançando dentro do arraia. Crianças que trazem a fé consigo, sem medo de ser ferença. Vocês vão ficar com a minha, com a sua, com a nossa babacinha. Quero ver. Com a morte, com a morte, criançada. O que é que vocês vieram fazer aqui? E que quadrilha é essa? A babacinha. Agora, é com vocês, crianças, para o público. Nós estamos aqui por vocês, público querido. Agora sim, salta o sol, DJ. Chagãoz. Ele, Más, do que, aí. E o homem de nós, ele é Scott. Vem a música de nós, vida. проверendo a nossa história. Venha começando. Vamos lá. Canta, canta. E o que? Tem alegria e a dor Nós vamos te ver E o que? Todos feitos Feitos pra dançar Temos histórias pra contar A balancinha vai te conquistar Brasil Tem pra gente dançar Tem valor Correira e bateria Boa manhã Contra a casa Feria, alegria O coração A gente canta, encanta Só gostamos de travisão E o que? O que? O que? A família O que? O que? O que? Sempre no início Te общas Sempre sempre Deus Co macarrão Na praia Primeira Inclui Ficou Ficou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É bom estar em volta Eu não sei quem vai estar O momento que não iria mais se encontrar O momento que não iria mais se encontrar O momento que não iria mais se encontrar Chegamos, encontramos vocês, meu querido Eu quero ver o doutor cantar Mar, 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 Mar Mar, Mar, Mar Mar, Mar Vem, 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 vem Chegamos, o tempo que não iria mais se encontrar O momento que não iria mais se encontrar Fazendo parte dessa missão Que não iria mais se encontrar É o momento que vamos ver a gente Esperamos todo mundo Com equipe, como é que existe Com equipe, quem tem Medanço de dar uma paciência, vem Medanço de dar uma paciência, vem Medanço de dar uma paciência, vem Eu tenho que dar uma paciência, vem E a doceira e o chora Nesse salmo de barriguas, vem Gratidão, a sua belinha Gratidão, a sua belinha Gratidão, o vento de rio E faz unidade do meu E faz unidade do meu Gratidão, a fúria A fúria da luta E faz unidade do meu Gratidão, o vento de rio E faz unidade do meu E vai se dar uma dança Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Gato, alto, cheio Gato, coro Gratidão, o vento de rio E faz unidade do meu E a vit Amor Amor Acho que não é o que, mas a sorte, muita presença, muito carinho, sem ser o meu filho, que a nossa vida não pode morrer, mas a grandeza vira, vai me dar o que. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu nunca vou. Eu nunca vou. Eu não encontro para o caso de todos vocês. Repetições. Encontro e sinceridade de respeito. Agora, muito forte no grupo. Desistiu ao mesmo tempo. De um grupo que agora não desistiu. Que já foi o primeiro. Dezesseis meses. Temos encontro 36. Travado. Para o nosso mundo poderido. Não, não. É o décimo primeiro título. E assim nos despedimos. Saúde das Artes. Muito prazer. Mais uma vez para cá. Mais uma vez para todos. Fica aqui. Eu quero ver um tchau da gente. Mais um bonito que puder. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pega aqui na minha mão. 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 Obrigado.